Com você, Alemão! Eu sei que nós vamos tentar destruir nosso amor Mas mesmo assim, eu sei que nós Vamos seguir o tempo que a gente foi feito Eu quero é estar com você, não importa, viver seus outros Mesmo que o mundo inteiro se virem, quando nós, nós e meus amigos Se afastar, a gente vai ser assim, se for com você, eu vou até o fim Amor impondicional, eu faço o impossível, se preciso, vou Eu brigo com o mundo, defendo esse amor, não importa nem o povo, pro que vão dizer que Amor impondicional, eu faço o impossível, se preciso, vou Eu brigo com o mundo, defendo esse amor, não importa nem o povo, pro que vão dizer que Porque amo você Porque amo você Eu tô branco demais Eu sei que muitos vão tentar destruir nosso amor Mas mesmo assim, eu sei que não Vamos seguir o tempo que a gente foi feito Eu quero é estar com você, não importa, viver seus outros Mesmo que o mundo inteiro se virem, quando nós, as amigas, as amigas, se afastem de nós Mesmo assim, se for com você, eu vou até o fim Amor impondicional, eu faço o impossível, se preciso, vou Eu brigo com o mundo, defendo esse amor, não importa nem o povo, pro que vão dizer que Amor impondicional, eu faço o amor, não importa nem o povo, eu vou até o fim Eu faço o impossível, se preciso, vou Eu brigo com o mundo, defendo esse amor, não importa nem o povo, pro que vão dizer que Porque amo você Porque amo você Porque amo você Porque amo você Se a perda são Pela aprovação Agora vem com a nossa matéria Se a perda são Levante a mão aí, Maceió Quem tá feliz Nossas agonias é que aparam Viva a apagação, viva a vida Toda segunda-feira Acordo cedo para trabalhar À noite o fardo tarde não me deixe Essa torre minha Problemas todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia Minha vida amorosa Tá uma decepção Eu tô na casa doido, tá? Eu já cresci de fantasias Não se importa Mas mentira ou de agonia Mas eu sou que o meu sofrimento Mas eu sou que a perda são Mas eu sou que a perda não me deixe Seja no nosso carrego, sextou, sextou Saúde de manhã, agarrava um novo amor Todas as quarta-feira, acorda cedo para trabalhar A noite é faculdade, não me deixa descansar É só correria, pra menos todo dia Oh, que agonia, oh, que agonia, minha vida Mas eu sei que o meu sofrimento consegue amar Eu vou reunir meus amigos pra beber Quem tá sobrando é, levante a mão Garota viva, levante a mão Seja no nosso carrego, sextou, sextou Hoje ninguém vira as células, carregou Seja no nosso carrego, sextou Só chega de manhã, agarrar um novo amor Seja no nosso carrego, sextou Hoje ninguém vira as células, carregou Seja no nosso carrego, sextou Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei 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 Te contar uma coisa que tu não sabe Te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripado Se vem da contramão Se vem da contramão, de frente a coleção Aí eu peguei Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei Fiz amor gostoso Foi, tá, 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 tá Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso E tá, 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 tח O nome dele é V equivelo Que eu não acabei de ver É obtained gravação Estravando muito ao vivo Tô ficando enxigendo, falando que eu sou sapato Que eu não aguento ver o rabo de saia bem do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripado Se vem na contramão, de frente é coleção Aí eu pego o mesmo Eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei, eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei, eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Eu fiz amor gostoso Tom, que tom, que tom, que tom Joga a mão pra cima aí Joga a mão pra cima aí Ei, ei, ei Acertei Ei, ei Acertei Você tá louca? Você tá doido? Você diz que me odeia, mas já me tira da boca Tá louca? E quando vai fazer amor Fala com a paixão rouca Tá louca? Você pega só Meu telefone tá tocando Já é de madrugada Será que é você que diz que eu não valho nada? Escute a minha voz E depois desliga E aí como é que faz? Me diz aí como é que fica Fala pras amigas Diz que eu não presto Não quer me ver E que não quer saber de mim Larga de besteira Sei que cê tá afim E assuma de beijo Que não sei gostar de mim E você diz que me odeia Mas já me tira da boca Quando vai fazer amor Fala com a paixão rouca Tá louca? E você diz que me odeia Mas já me tira da boca Tá louca? Quando vai fazer amor Fala com a paixão rouca Tá louca? Asgueta Asgueta voltou Ele voltou Entra no telefone tá tocando Já é de madrugada Será que é você que diz que eu não valho nada? Escute a minha voz E depois desliga Barreirinha Como é que faz? Ô barreirinha Como é que fica? Seu cabelo tá legal demais Tá parecendo tudo perdiu com a ação E você diz que me odeia Mas já me tira da boca Tá louca? E quando vai fazer amor Fala com a paixão rouca Tá louca? E você diz que me odeia Mas já me tira da boca Tá louca? Quando vai fazer amor Fala com a paixão rouca Balança, 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 balança o popuzão É pra tocar no pão É pra tocar no pão Garota viva Se sai o pedinho Chega o H&E Chega com tudo Chega com tudo É pra balança O popuzão Cadê o placar do P2? Papapê nos pés Para se ligar em novinha Que agora vai começar Se botar de bombom Eu quero ver você aguentar Se botar de bombom Eu quero ver você aguentar Vai com o dedinho na boca Na continuação Só parar de respirar Em cima do paredão Vai com o dedinho na boca Eu vou ver na continuação Para de respirar Em cima do paredão Balança o popuzão Balança o popuzão E não parar no paredão Balança o popuzão Balança o popuzão E não parar no paredão Balança o popuzão Balança o popuzão Balança o popuzão E não parar no paredão Balança o popuzão Balança o popuzão Balança o popuzão E não parar no paredão Balança 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 Vai lançar, ei E competir um pedaço É dele em gravações, meu patrão forte, meu amigo, estou vendo Meu amigo, Júlio, MP3 Tá bem, vai, sonorização, melhor do Brasil, melhor do mundo Vai lá, se liga aí, novinha, que agora vai começar Escutar de povo, eu quero vencer, aguentar Se liga aí, novinha, que agora vai começar Escutar de povo, eu quero vencer, aguentar Vai com o dedinho na boca, na continuação Só para de respirar, em cima do paredão Vai com o dedinho na boca, vem na continuação Só para de respirar, balança Balança o poposão, balança o poposão Balança o poposão, e não para, não para não Balança o poposão, balança o poposão Eu vim, Matheus, fora Você é por aqui, cadê a mocinha? Balança o poposão Ô, Matheus, é que se pegue, se acha Vai, Matheus, ensina o povo aí como é que se pegue, como é que se forma, como é que se foge Vai tocar o paredão Balança o poposão, balança o poposão Você pega ação É pra tocar o paredão Quem gostou faz barulho Alô, Marceão Quem nunca traiu, que levante as mãozinhas pra cima Agora eu Vou jogar a mão pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Ei! Ei! Eu vou sair Eu vou gostir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou sair E se me perguntar Eu não lembro mais não Isso é pegação É pra tocar no paredão É ter ele em gravações Gravando tudo Vai subir Bota na pegada Vem, Matheus Saí dos meus amigos Pra brincar o sete Deixei um camarote Pra cheirar de píliquete Homem que vem É o meu casamento Você é um brinjadeiro Eu vou despedir, eu te atento Eu vou sair Com a minha barca Eu vou fitir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Isso é boa promoção Isso é garota Bate na palma da mão É ter ele em gravação Vamos embora Que hoje tem mais Deixei a negra em casa E não sou o primeiro Vou jogar a mão pra cima Agora só quem tá subiu Saí pros meus amigos Pra brincar o sete Deixei um camarote Pra cheirar de píliquete O mês que vem É o meu casamento Eu ser um brinjadeiro Eu vou ter vindo Eu te atento Eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir Eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Não lembro de nada Tá rameco só porra Não lembro de porra nenhum Acabem a minha palma da píliquete Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Com a minha barca Até cair no chão Eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Aumento o teclado Eu devia Isso é perdação É por isso que eu tinha que vergonha na cara igual cerveja Eu não gostava mas agora eu tô tomando Vamos embora Eu acordava de manhã e tinha café na cama Dava bom dia já dizendo que me ama Que era amor pra vida inteira Queria casar comigo, planejar que eu fiz Numa casa de praia tava tudo lindo Era uma mulher perfeita E mesmo assim eu fiz besteira E a ilha da magaceira Vem você Perdi, perdi o meu amor Ela me largou e diz Eu vou beber por ela Só por causa dela E quem mandou eu vacilar Que era mulher pra eu casar Eu vou beber por ela Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no bar Isso é perdação Isso é perdação Tá vivo em Maceió Meu amigo João Tito Cadê o João? Cadê o João? Apareceu Isso é cachorro mesmo E o João pensou pra Maceió Cê pra ver Brincar com as meninas Eu acordava de manhã Eu acordava de manhã e tinha café na cama Dava bom dia já dizendo que me ama Que era amor pra vida inteira Queria casar comigo, planejar que eu fiz Numa casa de praia tava tudo lindo Era mulher perfeita E mesmo assim eu fiz mexeira E aí a da palhaceira Perdi o meu amor Ela me largou e diz Eu vou beber por ela Só por causa dela E quem mandou eu vacilar Que era mulher pra eu casar Eu vou beber por ela Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no bar Eu vou beber por ela Só por causa dela Quem mandou eu vacilar Que era mulher pra eu casar Eu vou beber por ela Só por causa dela E se ela não voltar Eu vou me acabar no bar É bem de gravações Júnior, você fez Vamos beber aqui a mata Tá foda, né? Tá foda, né? É nome da lua pra maçãs Quem gostou faz barulho Eu vou beber por ela Joga mais um, Medoce Sucesso novo no Pedrinho Pega só, atenção, Maceia Se não quiser, meu amor Deboa, deboa Deboa, deboa Que eu dou outra pessoa Deboa, deboa Deboa, deboa Não tem problema Não tem problema Siga o seu rumor Só não existe você De mulher do mundo Daqui a pouco eu tô na pirata Opa, pra mim só é bom Não vai ser sateira melhor Pra não andar mais acompanhado Eu prefiro ficar só O meu coração Com essa cor de pancada Só pra levar porrada Só pra levar porrada Vou chegar nessa conversinha Que não vale nada O meu papo é Deixa que eu sei Quem é decidido Aê Joga pra cima Que eu caí Quero ouvir Se não quiser, meu amor Deboa, deboa Deboa, deboa Que eu dou outra pessoa Deboa, deboa Deboa, deboa Não tem problema Pra seguir seu rumor Só não existe você De mulher do mundo Se não quiser, meu amor Deboa, deboa Deboa, deboa Que eu dou outra pessoa Deboa, deboa Deboa, deboa Mas não tem problema Siga o seu rumor Só não existe você De mulher do mundo Só liga o rolo e segue Se a mulher A mulher só para e não O compromisso é bom Mas ser solteiro é melhor Pra não andar mal acompanhado Eu prefiro ficar só O meu coração Não é saco de pagada Só pra levar porrada Só pra levar porrada Chega dessa conversinha Que não dá nem nada Meu papo é Deixa que eu sei Meu filho Felipe Humberto Se não quiser, meu amor Deboa, deboa Deboa, deboa Deboa, deboa E eu dou outra pessoa Deboa, deboa Deboa, deboa Deboa, deboa Deboa, deboa Deboa, deboa Não tem problema Siga o seu rumor Já não existe você Se aqui é o meu coração Siga o seu amor Já não há mais uma matéria Não para, meu Só pra lembrar Que dia 19 Eu vou estar no Espazio Em Campina Grande Com Jorge e Matheus E as coleguinhas Da Paraíba Dia 21 Eu vou estar no São João De Paz E dia 23 O melhor São João Do Brasil Em Caruaru E vai ser mais ou menos assim Quem tá bebendo aí Quem tá bebendo aí Levante a bebida Levante a bebida Por favor Alguém esses dias atrás Ficou algum relacionamento Tá de vida nova Tá tudo mudado Deram a volta por cima Nessa música, gente Eu costumo brindar Um brinde A quem já sofreu de amor E um brinde A quem já deu a volta por cima Mas eu continuo dizendo As vezes o relacionamento se acaba Fim do relacionamento O homem acaba com a mulher Porque acha a mulher chata demais A mulher exigente A mulher não dá o café Eu continuo dizendo Eu continuo dizendo que aquele homem Que tem coragem de fazer uma mulher chorar Ele não tem capacidade nenhuma de fazê-la gemer É verdade É verdade Você que vivia brincando com o meu sentimento Você girava a onda e brindava com o meu coração E agora tá tudo mudado Você apaixonada Você apaixonada, doida, riada, querendo viver Você que vivia brincando com o meu sentimento Você girava a onda e brindava com o meu coração E agora tá tudo mudado E eu dei a volta por cima De autoestima Eu esqueci do sentimento Cadê o senhor da bagunça Cadê o ombro? Cadê o cuide? Cadê o chacom? Querendo viver Cadê o zombo? Eu amo agora Que eu já tô mudado Tão importante Camarote Vai, senhora, amiga Olha, ei Olha, ei Você apaixonada, doida, riada Querendo viver Você punha, ei Ô, Cedrinha Quem procura, acha, Cedrinha Você apaixonada, doida, riada Querendo viver Mas olha, ei Olha, ei Você apaixonada, doida, riada Querendo viver Mas olha, ei Olha, ei Você apaixonada, doida, riada Querendo viver E eu Se acessa essa explicação Em nome da lua, promoções Mas parabéns Muitos anos de vida Muita pegação pra você Gerno Joga mais uma Minha matéria Não para, não Bora, bebê Oh, não Não posso, não Minha mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Oh, não Não posso, não Ela não deixa eu sair Nem do portão E diz aê Oh, meu amigo O conselho que eu te dou Não quero saber Antes eu ia pra balada E agora essa confusão Não fiz Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Por que eu deixei de ser safado Sou um homem rastreado 100% vigiado Oh, oh, oh Bora, bebê Oh, não Não posso, não Minha mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Oh, não Não posso, não Ela não deixa eu sair Nem do portão Bora, bebê Oh, não Não posso, não Minha mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Oh, não Não posso, não Ela não deixa eu sair Nem do portão Você tá pegando a ação Alguém é confusão Jorginho, Jorginho, bora, bebê Pode A mesma, amigo, o conselho que eu te dou Na ocasião Viu, Jorginho Antes eu ia pra balada E agora essa confusão Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber Porque eu deixei de ser safado Sou homem rastreado 100% vigiado Todo mundo quer saber Porque eu deixei de ser safado Sou homem rastreado 100% vigiado Oh, oh, oh Bora, bebê Oh, não Não posso, não E a mulher O sobrenome é confusão Bora, bebê Oh, não Não posso, não Ela não deixa eu sair Nem do portão Bora, bora, bebê Não, não Não, não Não, não Não posso, não E a mulher É sobrenome Bora, bebê Bebê Não, não Ela não deixa eu sair Nem do portão Santa doce Bianca Quem gostou dá um gritão Sextou Obrigado, 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 obrigado Obrigado E o Maceio Fiquem com Deus Beijando o coração de vocês Até a próxima Se Deus quiser Vou descer pra Arapiraca Agora Toda segunda-feira Acordo cedo Para trabalhar Cantem bem forte Pra mim, por favor Oh, que agonia Oh, que agonia Minha vida amorosa Tá uma decepção Eu tô largado Tô jogado Eu já cansei de fantasias Não suporto mais mentira Oh, que agonia Mas eu sei que o meu sofrimento Oh, Maceio Quem tá feliz Quem tá solteiro Levante a mão Garota VIP Joga pra cima Sextou 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 Hoje ninguém via Célula descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrado com o novo amor Sextou Sextou Hoje ninguém via Célula descarregou Sextou Sextou Só chego de manhã Agarrado com o novo amor Só chego de manhã Acho que pera de sangue Na hora Dando as coloqueiras Pode ser Para trabalhar Dando de faculdade Não me deixa descansar Essa correria Problemas todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia Minha vida amorosa Faz uma decepção Eu já cansei de fantasias, não se foco mais um dia O que é um dia, o que é um dia Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar Por realmente, garota viva em Maceió Eu quero ouvir, me diz a lei O que eu tenho pra mim? Eu sou, hoje eu sou Hoje ninguém liga, celular descarregou Eu sou, hoje eu sou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Seixou, seixou Hoje ninguém liga, celular descarregou Seixou, seixou Só chego de manhã agarrado com o novo amor Bruna do Recife, Jô de Tô Seixou Obrigado pela galera que eu passei no Barreirinha para ações Vamos embora Galera, vocês não sabem o quanto Eu me emocionei no show de hoje Muito obrigado por toda essa energia positiva Todos que estão aqui presente Muito obrigado por esse carinho Essa energia positiva, esse amor Infelizmente o meu tempo hoje tá curto Eu queria demais fazer duas horas de forró da Pegação Pra vocês cantarem as músicas novas Do sucesso novas aí Mas fiquem atentos Fiquem ligados que o Pedrinho Pedrinho Pegação Dia 5 vai tá lançando repertório novo Do sua música ponto dono Do CD também já tá ligado Música top Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade A toda galera do estado de Alagoas Muito obrigado pelo carinho mesmo E quem gostou do Pegação Ou joga a mão pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Ei, 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 ei Ei, ei Se estou Obrigado, 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 Maceió Tchau, 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 tchau Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Quem gostou dá um gringo aê Tchau, galera Tchau, galera Vintei com Deus Quem gostou faz barulho Tchau